Contra fotos não há argumentos, o amor está no ar, Salã Turculu e Alpi Navrus estão juntos. Essa é mais uma fofoca que se comprova verdadeira. Os dois foram vistos juntos, sozinhos, em férias e em bódrom. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo. Salã e Alpi são os assuntos desse vídeo de hoje. Vocês que me acompanham sabem, adoram uma fofoca de amor. Mas pasmem, acreditem ou não. Mesmo com fotos, ainda tem pessoas que não acreditam no óbvio. Sempre que eu faço esse tipo de vídeo, aparece algum hater desacreditando. Pois é, mas vamos aqui recapitular o histórico dos dois. Tudo começou no mês de maio, quando foi noticiado que os dois se conheceram em uma festa, na qual eles foram vistos dançando e se divertindo durante a noite. Depois disso, os dois passaram a seguir um ao outro na conta do Instagram e no Twitter. E foi assim que acendeu um alerta na nossa cabeça. No início desse mês de junho, foi noticiado que os dois foram vistos juntos em Curucesme, Istambul, em um ponte badalado, famoso, na qual eles tinham se divertido durante altas horas. Não havia fotos, não haviam provas, somente suspeitas até então. Foi então que no dia 12 de junho, de 12 namorados lá no Brasil, surgiu a primeira foto, quando os dois compareceram juntos a uma festa de uma amiga em comum. Os dois apareceram lado a lado e aí a gente começou a perceber que tinha, sim, alguma coisa de fato acontecendo entre os dois. Nesta semana, divulgaram então os planos à rota das férias dos dois e que os dois teriam pago um custo bem alto visando a privacidade. Parece que não deu muito certo, porque os dois foram flagrados juntos. Como vocês podem ver, contra fotos não há argumentos, não tem como negar que eles não estão juntos. Só nos resta desejar a eles que sejam muito felizes e que os dois compartilhem dos mesmos interesses. A Salã é a primeira mulher com quem o Alpe aparece junto, depois que ele terminou o relacionamento dele com a Aisha. Eu sei que teve muitas fofocas, eu falei sobre todas elas aqui no meu canal. No entanto, todas elas foram negadas por todos os envolvidos. Quando o Alpe e a Aisha terminaram o relacionamento deles, teve fofocas que diziam que o motivo seria uma traição do Alpe. Sendo mais específica, diziam que ele havia traído a Aisha na academia. Depois que todas essas fofocas ganharam a internet, o Alpe foi no Instagram e negou todas essas acusações. Ele disse que os dois terminaram o relacionamento em comum acordo. Depois, a Aisha também concordou com esta negação. Eu sei que essas fofocas manchou um pouquinho a reputação do Alpe, mas isso foi negado tanto por ele quanto pela Aisha. São águas passadas e águas negadas. Então que Deus abençoe a união dos dois, que os dois sejam felizes, que aproveitem bastante as férias, eles aparentam estar curtindo bastante. Todas as fofocas completas estão na playlist da Salã, quanto na playlist do Alpe Navrus. Gostando ou não, como bons fãs que somos, só nos resta desejar felicidade e desejar o bem a eles. Deixe a sua torcida aqui nos comentários, se inscreva para mais informações, e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, uma excelente sexta-feira. Beijos e tchau! 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 Tchau!